Essa é a Pome, é a nova personagem do circo digital aqui do Roblox! Vamos assistir um espetáculo? Vamos! Ué, mas Pepe, você foi aprisionado! Ah, eu fui! Essa não, o cabelo de Bacon também! Ah, coitadinho! Todos vocês agora vão ser os novos personagens do circo! Por quê? Eu não sei, eu acho que ele achou vocês com cara de palhaço! Ah! Ou você é uma vaquinha! Olha, esse coelhão é o... acho que é Jaxi! Isso! É, eles são todos amigos do incrível mundo do circo digital! É, que legal! E você sabia que a Pome era humana que foi transformada em palhaça? Ah, ela deve ser que ele é o... Deve ser o trabalho dela, né? É, mas deve ser por isso que ela está tão brava e aprisionou as crianças! É verdade! Porque ela não deve ter... Ela nem devia estar aqui! Eu acho que ela queria... Ai, ela te pegou! Eu acho que ela quer voltar a ser humana! E aí, será que ela pega as crianças pra pegar, tipo, alguma poção mágica pra transformar ela de volta? Oh, não! Pepe, você está correndo perigo com a Pome! Você precisa sair daqui! Isso, garoto! Você está indo muito bem! Agora vai pra ventilação! E a Pome é tão gigante que não vai te pegar! Não mesmo, porque ela nem deve passar ali! E essa não é o palhaço Jaxi! E ele tem um sorrisão, né? Que até parece que ele é fofinho, mas o sorriso e o olho dele é amarelo! É, não é bonito o sorrisinho! Ele está com cara de doente! É, o dente dele está muito amarelo! É, ou ele esqueceu de escovar o dente! Por muitos anos! Essa não, e pode ser banguela, ou aquele dente dele é de plástico, já que ele não escovou o dente e ficou sem dente pra sempre! É! É importante escovar os dentes todos os dias! Isso! Depois de todas as refeições! É verdade, pra não ficar com o dente sujo! Isso mesmo! Agora, Pepe, que isso! São pecinhas do circo que estão se desprendendo! Que lugar assustador! Um corredor! Era um corpo mágico! É verdade, já que é o circo digital! É! My God, Pepe! O que você vai fazer? Eu vou passar por aqui! Aí, garoto, você conseguiu! É hora de escapar do circo digital! Só que não! Sim, olha aqui, eu estou escapando! Isso! Sobe essa escada e zarpa fora daqui! Nunca mais nós vamos no circo! Não! Que lugar... Que lugar... Essa não! Você saiu da prisão da Pome pra vir pra prisão do coelho Jaxi! Jaxi! Ô, Jaxi! Não me pega, Jaxi! É! E ele vem sorrindo como se ele fosse bonzinho e te pegou! Duas vezes! Pepe, como você pode? Rápido, Pepe, corre! Eu só estava distraindo ele! Distraindo nada assim! Ele conseguiu chegar mais perto de você, essa não! Aqui é a de quem? Ainda bem que ele não conseguiu subir, hein? É que senão... Você já estava frito! Isso! Oh, my God! Que lugar é esse? Agora é o elevador! Ah, e ajuda, hein? Faz você ficar mais longe do boss! É que eu disse que eu não vou botar pra cima, né? Eu não botar pra baixo! É verdade! Uau! Ah, essa aqui é bem parecida com a Pome! Mas não é ela! É só uma das amiguinhas do Serco Digital! Eu não sei o nome dela, você sabe, Pepe? Eu também não! Então, pessoal, se vocês sabem o nome dessa aí, coloca aí nos comentários! Você ganhou um super poder de velocidade! Sim, eu ganhei o teu super velocidade! Mais velocidade do que o flash! Uau! Tá parecendo mesmo! Agora, cuidado! Porque o chão é lava! Ah, eu consegui passar do chão é lava! Boa, garoto! Que lugar é esse, Pepe? Tá ficando tudo... Ah! Agora tá colorido! Eu ia dizer que tava tudo tão escuro e sem vida e de repente surge um arco-íris! É! O arco-íris quer dizer que coisas boas vão acontecer! Então, eu acho que você está pronto pra viver ali, verdade? Aê! Eu tô muito feliz! Peraí, mas pra que você vai usar essa escada? Ah, pra mim fugir! Você vai continuar fugindo? Aham! Aí, garoto, vai e abre! Ventilação! Um, dois, três... Preparar, apontar e vai! O Pepe pulou e está no alto! Agora a gente vai ter que passar por esse ventilador, sabe? Que ele nos empurra pra trás! É um super desafio! Você tem que dar o seu melhor saltitando, fica mais fácil de passar! É, que daí, né? Pepe, acho que você conseguiu deixar pra trás o circo digital! Eu também acho que eu deixei pra trás, agora eu já posso ir embora! Já pode fazer com tranquilidade! Isso! Agora chega de circo! E que tal se a gente for pro zoológico? Eu acho que zoológico não! Não! Porque você está com medo de ficar preso, já que você é uma vaquinha, né? Ah, não! O que você é, então? Eu sou uma vaquinha! Um touro também, porque você tem chifres! E touro tem chifres! Como você faz, Pepe? Muuu! Ah, você tem leite no Titi? Não! Então você é uma vaca! Olha isso! É a ventilação que tem! Algo secreto, secretido! E você conseguiu fechar, Pepe? Eu consegui! Você mandou bem demais! Eu sou muito bom! Agora a gente está passando a outra parte... Parece o Natal, né? É verdade! Tem as cores de Natal! Será que você está voltando pro circo? Já que está ficando tudo muito colorido! Essa não! É, olha aqui, ó! Vermelho e azul! Pepe, você se deu mal! Muito! Eu achei que eu não consegui... Eu achei que eu consegui escapar, mas eu não escapei! Você está passando tudo de novo! E agora, um desafio ainda pior! Porque você pegou o caminho errado! Eu não peguei! Está certo! Era pra você ter fugido do circo! E não ter voltado! Olha ali pra um dos personagens! É aquela que a gente não sabe o nome! É a palhacinha do circo digital do Roblox! Essa não! Vai rápido! Pegue a sua fuzuka e tira ela daqui de uma vez por todas! Eu vou derrotar ela! Como ela é um robô, ela só sai se você der muito hit! É uns 10! Isso! E aí abre a porta pra você fugir! Isso que eu não preciso, né? Ai, bebê! Vai! Vai, garoto! Só mais acho que umas 20 mil! Não, só uma! Consegui! Você não pode ficar perto quando dá um hit! Porque senão você esfoge e vai parar em Nádia! Pepe! Vem cá! Agora é a hora de... Uhul! Que voz é essa, Pepe? Eu dança em voz! O que aconteceu com a sua voz? Grita muito! Você gritou muito! É de brincar! Ai, Pepe! Isso é fazendo bagunça com os amigos, né? Não! É sim, Pepezinho! Olha essa ventilação! Ela tem listras do lado que parece que você não tá se mexendo! Não mesmo parece que eu tô indo, sabe? O negócio que tá descendo e eu que tô parado! E é igual aquelas lonas de circo, sabe? A cobertura, assim, do circo! Ah, sim! É colorida, sim! Eu acho que você conseguiu, Pepe! Sim! Eu acho que só falta mais um checkpoint! Isso! Ou não! Você vai ter que pegar uma plataforma pra ali, porque seu salto é pequeno! Muito pequeno! É muito pequeno! E agora você não vai conseguir! Peraí! Boa! Conseguiu! Aí vai, Pepe! Coloca! Boa, garoto! Eu quero no lugar certo! Agora mais uma! Um, dois, três e vai! Consegui! Mandou bem! Só mais uma e... Uou! Agora sim! Estamos prontos pra sair! Agora sim! Agora só volto a derrotar o boss! Essa não! O Pepe achou que tinha vencido e chegou mais um boss gigantesco! É a Fome! Ela tá no... Robô! Robô gigante! Ai, ela me acertou! Ela tá vindo atrás de você, Pepe! Se prepara! Quero me derrotar! Nossa! Como você canta bem, Pepe! Ha, ha, ha! Só que não! Ah! O Pepe conseguiu vencer e destruiu a Fome! Então, se você gostou desse vídeo... Já deixa o like! Se inscreve no canal! E tchau, tchau! Mua! Mua!